Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é essa verde com roxa, que o pessoal do Instagram apelidou de beija-flor por causa dessa pontinha do delineado. Eu também achei que a sombra e o formato que ela ficou lembrou muito as asinhas e o nome caiu muito bem, apesar de não ser minha inspiração inicial. Eu só queria fazer uma combinação dessas cores mesmo. Pra quem quiser saber, os acessórios são Dark Prophecy e pra ver como eu fiz a make, então é só continuar assistindo. Eu vou começar aplicando um primerzinho, esse aí eu paguei R$10,00 da Prebiótica. Minhas primeiras impressões é que, ok, show de bola, senti a pele gostosinha. Pra um negocinho de R$10,00 tá? É ótimo. A minha inspiração nas cores foi, na verdade, o meu esmalte da semana, que vai, na verdade, ser do mês, porque eu não faço a unha com frequência. O roxo é o Rainha da Pista Toda, da Risqué, e esse verde azulado é o Imensidão da Impala. Comprei esses batons também, da DNM, e eu tava em dúvida em qual que eu ia usar ainda. Optei pelo azul esverdeado. Tô aplicando com batom, em cima da sobrancelha, com esse pincelzinho bem pequenininho. Ele já tá bem velhinho, então, assim, a propriedade do pincel em si não tá sendo um destaque nessa aplicação. Só queria destacar isso. No caso, o benefício dele mesmo é o tamanho. E eu não tô me preocupando, então, com o formato da sobrancelha exatamente, porque depois eu limpo isso. Mas eu percebi que esse batom fica um pouquinho diferente de esfumar com o dedo, então eu tenho que aplicar um pouquinho mais de vezes. Não sei se é porque ele seca mais rápido. Talvez seja por isso. Ou se é porque ele não tem tanta cremosidade quanto o que eu tô acostumada de batom mate. Mas a cor é maravilhosa, esse batom dura horrores mesmo, juro pra você. E, no final das contas, eu fiquei, sim, satisfeita com o meu acabamento, ok? Aliás, eu descobri que essa cor, em inglês, chama Teal, ou Teal, não sei. Escreve Teal, deve falar Teal, sei lá. Tô pegando uma aguinha micelar que eu também comprei por R$10, da Make G, de carvão ativado. E vai ter ainda mais um produtinho de R$10, sim, eu comprei tudo na mesma loja, que é uma lojinha de R$10. Enfim, eu aplico essa aguinha micelar no lencinho umedecido, pra poder fazer o formato e limpando ali as bordinhas da sobrancelha e também entre uma e outra no nariz. Eu gosto bastante de usar o dedo, porque eu acho que eu tenho bastante controle. Se você não tiver muito controle, você pode usar uma pontinha de um palito de dente, enroladinha com algodão, e aí também emergir na aguinha micelar. E olha que formato mais gestor do sobrancelha. E tá aí a belíssima paletinha da Jasmine também, de R$10. Comprei ela porque as cores me atraíram muito, mas assim, dou uma nota aí, 5 de 10 no máximo. Realmente a qualidade dessa sombra aí é um pouquinho difícil de pigmentação. Mas dá pra fazer um esforço e usar ela assim, sem problemas. Inclusive já usei ela em outra maquiagem com essas cores, só que ao contrário, lá no meu Instagram, que eu não fiz tutorial. Mas vai lá ver, que se você tiver interesse. Eu apliquei o roxo achando que ia fazer um degradê legal, só que não fez, ficou meio azulado, porque justamente a pigmentação desse roxo não é tão boa. Mas geralmente, meninas, pigmentação rosa, roxa, ela é bem marcante e ressalta sobretudo. O que aconteceu? Eu tava fazendo essa maquiagem pra sair, não deu tempo, eu saí só com a sobrancelha. Aí a partir do momento que eu voltei de brinco, nesse vídeo, é que eu voltei pra casa. Então eu apliquei mais sombrinha roxa por cima, depois que já tinha tudo secado e tudo mais, aí ela fica um pouco mais sobressalente. E aí eu tô usando um pincel mais chanfradinho, um pouquinho maior, pra ter uma área assim, sem muita sofrência. Com o mesmo pincel, por pura preguiça, eu pego também uma sombra teal, azul esverdeada, pra fazer o finalzinho da sobrancelha, porque eu queria manter essa cor. E eu achei que seria uma boa para uniformizar, porque o batom por si só, ele é lindo, maravilhoso, mas a sombra deixa tudo mais uniforme. E aí, que nem eu comentei com vocês, eu poderia pegar um palito de dente pra fazer isso, mas eu peguei um cotonete, que eu tirei o algodãozinho dele. E uma dica é você lixar a ponta do cotonete, porque ele é plástico, o algodão não fica nele, não gruda nele. E se você lixar essa pontinha, aí ele tem uma... ele fica áspero o suficiente pro algodão grudar. E aí você consegue reaproveitar vários algodãozinhos num cabinho de cotonete. Tô, então, agora usando o lápis da City Girls, eu peguei o rosa, mas podia ser qualquer outro lápis, eu tenho azul, eu tenho verde, assim, podia ser qualquer lápis claro que eu tenho aqui. Porque esse lápis, ele serve como uma base, como se fosse um primer de sombras aí nessa região. Eu já deixo tudo no formato, e é bom você usar um subtom mais ou menos parecido, pra não dar uma distoância. Não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, tudo que você tá fazendo. Aplicando, então, aquela mesma sombrinha roxa embaixo dos olhos. Às vezes eu faço uma mistura de sombras, eu, enquanto eu tô falando aqui, eu acabei não prestando atenção se eu tava misturando ou não, mas provavelmente eu misturei. Deixando um pouco mais de brilhinho ali no cantinho interno. E subindo um pouquinho, levemente, no cantinho externo. Eu quis descer bastante essa sombra, deixar uma região bem grossa de sombra embaixo do olho, porque eu vou esfumar ela e agora eu vou pegar justamente a paletinha da Catherine Hill pra isso. Porque tem uma sombrinha, como que chama essa cor? Beige? Não sei. Uma sombrinha que não é branca, mas também não é rosa. Que tem um fundo muito aveludado e é ótima pra fazer esses esfumadinhos embaixo. Então, eu justamente faço isso, eu aplico essa sombra e eu faço isso com essa paleta em outras sombras também. Vou fazer em cima da sobrancelha também daqui a pouco. Que é pegar com uma cor clarinha e aproveitar dessa textura da sombra pra deixar o esfumado perfeito. Então, eu vou fazendo aí de levinho, esfumando os dois lados. A dica que eu dou pra você que tem dificuldade de fazer maquiagem, ou mesmo que não tem, é sempre fazer os dois lados ao mesmo tempo. Que você faz de um lado, você faz do outro, pra manter a simetria o máximo que você conseguir. Até porque essa maquiagem, por exemplo, não foi feita com planejamento, eu tava fazendo assim do que vinha na cabeça na hora. Então, é obviamente que corre-se um risco de eu esquecer o que eu fiz de um lado depois, pra reproduzir o outro lado. Aí eu pego de novo aquele lencinho, pego de novo meu dedo e vou limpando os excessos dessa sombra que ficaram no meu rosto. Porque eu vou depois cobrir de base, enfim, fazer uma coisa decente, né meninas? E eu acho ideal fazer também desse jeito de fazer o olho primeiro. O que acontece é que geralmente, quando eu tenho certeza que eu vou fazer pele, eu faço pelo menos a pele da testa primeiro. Porque eu não gosto de fazer sobrancelha antes da pele e depois tentar fazer aqueles cantinhos, muito chato de fazer na sobrancelha. Da pele encostando nela. Mas enfim. Eu não tinha certeza que eu ia fazer pele ainda, então por isso que eu fiz desse jeito. Mas depois eu resolvi fazer a pele. O que acontece então? Que eu ia usar de base do meu esfumado aquele mesmo batom. E eu percebi que ele não é muito bom de construir um esfumado. Pelo menos não no dedo, não na pálpebra, assim, desse jeito. Porque cada vez que eu ia tentando construir aquele esfumado na pálpebra externa. Quanto mais eu carimbava meu dedo, mais ele tentava sair ao mesmo tempo que ele ia colocando mais batom. Então, isso não foi uma qualidade muito positiva. Mas eu tô mostrando aí pra vocês como foi o resultado, pra vocês saberem como que fica. Mal de contas, de alguma coisa útil, tem que servir esse tutorial, né? Então, beleza. Assim que eu vi que tudo deu errado, que isso tudo estava horrível e não ia dar certo. E não valeria a pena repetir no outro lado. Resolvi tirar também, então, essa partezinha. Mas eu deixei a pálpebra móvel coberta com esse batom, porque ele é bem escurinho. Então, tudo bem. E aí eu peguei um lápis de olho que se aproximava do tom, que no meu caso o que eu tinha era o verde. E esse verde é da Intense da Boticário. Mas recomendo o da City Girls também, se você não achar esse da Intense, porque eu acho que ele não existe mais. Mas o da City Girls tá tendo, viu? Na Shopee e tudo mais. E aí eu vou esfumando com o dedo essas bordinhas da minha aplicação de verde. Porque eu já criei um esfumado na base, pra depois o esfumado da sombra não ser trabalhoso de forma alguma pra ser construído. Então, aí sim, agora que eu já sei o que eu estou fazendo, vou passar do outro lado. E como eu sei que eu enrolei um pouquinho, eu tive que esperar secar aquela pálpebra pra passar o lápis. Então, foi o que eu fiz também. Esperei secar o batom, pra depois passar o lápis e depois limpar tudo. E aí, novamente, volto pra aquela sombrinha perolada, que não é branca também, não é rosa. E é bem aveludada, pra fazer a parte de cima do esfumado, perto da sobrancelha. Pra dar um destaque ainda melhor nessa maquiagem, né? Eu, geralmente, faço seguindo o molde da sobrancelha. E não se preocupem que isso vai ficar por cima e vai deixar uma linha reta, porque, na verdade, não vai. Que nem eu falei pra vocês, é uma sombra aveludada justamente por isso. Porque ela vai mesclar bastante com as próximas sombras que a gente vai colocar. Aqui, no caso, eu vou colocar aquela teal de novo. Fiquei viciada, né? Enfim, azul esverdeado de novo. E eu coloco essa opaca bem no centro da pálpebra. Quer dizer, em toda a pálpebra móvel. E eu pego depois uma da mesma cor, só que com brilho, pra fazer a parte externa. Eu vou misturando as duas cores e juntando esse mesmo formato, ainda reto, seguindo a sobrancelha. Porque aí, depois, eu volto com aquele pincelzinho, que tava com a sombra branca, e misturo as duas cores. E, pra mim, o esfumado fica perfeito, fica impecável desse jeito. Eu volto, então, a pegar um pouquinho de roxo pra ele subir essa pálpebra. Mas eu não dou, assim, nossa, meu Deus, eu quero fazer um formato específico com esse roxo. Não, eu só queria que ele fizesse uma presença ali. Novamente, eu limpo o que caiu de sombra no meu rosto. E também vou definir o formato com o próprio lenço umedecido. Se você quisesse, é claro, você poderia ter usado fita adesiva e tudo mais. Mas eu prefiro assim, acho tranquilo de fazer assim. Aí, então, fiz a pele, eu não quis mostrar, porque é um processo muito chato, muito... Ai, não tinha nada demais, sabe? E enrolar só o vídeo, assim, um horrores. Mas o que interessa mesmo é esse batom. Como ele é lindo, maravilhoso, eu quis mostrar toda a aplicação dele. Eu deixei tudo acelerado, sem cortes. E eu espero que vocês tenham gostado também. Porque, assim, gente, que cor maravilhosa e combina muito com o roxo. E é totalmente dentro da minha paleta de inverno escuro. Aí, falando em paleta, eu vou pegar essa paletinha da Bruna Tavares, que é... Esqueci o nome dela, mas é essa aí, que é muito famosa. E eu tô pegando essa cor mais vinho e tudo mais, que eu achei que fica legal, ultimamente, fazer o contorno com ela. Pelo menos, o da lateral do rosto. Ele meio que parece que fica um reflexo do meu cabelo no rosto, sabe? Não sei se é impressão minha. Depois, quando eu tiver com o cabelo solto, vocês reparem. Então, eu faço dos dois lados, puxando a partir da parte de cima da orelha. E descendo certinho naquilo que a gente já sente, né? Que é a nossa área de contorno. Eu passo também essa sombrinha embaixo, mas eu também mesco com um pouquinho de marrom embaixo. Porque aí sim, eu tô procurando mais disfarçar a papada mesmo. E eu aplico um pouquinho de preto embaixo da orelha, pra isso depois tudo misturar. E dá uma impressão de afinação desse pescoço e dessa papada. E eu acho que ela acontece super. Eu gosto muito quando eu faço isso na maquiagem. Me sinto um pouco mais confiante. Afinal de contas, ninguém é de ferro, todo mundo tem as suas inseguranças, não é mesmo? É mesmo. Vocês viram que essa base que eu usei da Color Make, hum, não comentei sobre ela, mas eu não gosto dela. Eu odiei, mas enfim, já comprei, tô tendo que usar. E tô usando então o pó da Ruby Rose com cor, porque eu vi que essa base é muito mais clara que o meu tom de pele, né? Enfim. Aí o pó com cor, ele dá uma ajeitadinha. Pego aquela sombrinha iluminadora que tem ali naquela paletinha da Bruna Tavares, e ilumino de leves as maçãs do rosto. E aí sim eu parto pra ele, que é a estrela de todos os vídeos, o delinador da Vult Cosmética. Eu decidi fazer um delinador bem reto dessa vez, sem puxar pra cima, pra não invadir naquele esfumado. Queria ele bem pra fora mesmo, e queria que ele puxasse pra variar aquela ondinha, aquele caracolzinho que eu sempre gosto de fazer, em homenagem à morte do Sandman. E fazia tempo que eu não fazia, na verdade. Tem tanta maquiagem que eu faço isso, e quando eu não faço, nem sei se parece que é a minha maquiagem. Fiz um cantinho interno bem pequenininho, nem quis mostrar também com muitos detalhes, porque nem aparece, né? De qualquer forma. E aí, esse é o resultado final dessa maquiagem, que parece um beija-flor, que tem cores maravilhosas. Lembrando que eu tô usando no cabelo também a tinta Miss Colorful, a parte de cima sempre desbota mais rápido, então eu tô com a parte de cima bem desbotada, com esse tom de rosa meio alaranjado, que na verdade são das cores de roxo, tá? Não deixe de conferir a descrição desse vídeo, como sempre, e também dar uma conferida no trabalho do meu compositor de trilhas, o Carbon Kid H7, que tem uns trabalhos autorais muito bacanas. E é isso, meninas, espero aparecer mais por aqui. Quem sentiu minha falta, deixe um comentário, porque eu também gosto muito de vocês. Um beijo, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí